Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações, um alô aí pra Lucinéia, um abraço querida, lá na Zona Norte, São Paulo, né, valeu! Vamos à matéria! Hoje são 7 de abril 2022, eu sou Fagundes, fim das cotas raciais em São Paulo, aprovado na CCJ da Câmara Municipal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, nesse botãozinho bonitinho aí de se inscrever, ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os nossos vídeos pra ficar sempre muito bem informado. Comente, compartilhe, deixe seu like, na descrição você vai encontrar chave, pix, conta bancária pra aqueles que quiserem colaborar com a gente, dá aquela forcinha pro nosso canal e o nome de quem colabora tá na descrição também, tá bom? Live política todos os sábados às 21h, vem pra cá, participe com a gente e, você sabe, seu comentário é quem dá tom a live. Nesta quarta-feira, 6h, ontem, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara Municipal de São Paulo, aprovou a PL 71 do vereador Fernando Holliday, novo, que solicita... Solicita, deixa eu ver aqui... Ah, que solicita a criação de cotas sociais para concursos públicos, acabando com as cotas raciais na cidade. Segundo a justificativa do projeto, as verdadeiras causas da reprodução da desigualdade estão diretamente ligadas à condição econômica das pessoas. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, pra nós entender o que foi aprovado aqui e o que foi desaprovado. Bom, a votação foi apertada com um empate desfeito pela vereadora Sandra Santana, PSDB, terminando em 5 a 4. Agora, o projeto passa para a votação no plenário da Câmara Municipal e, apenas se aprovado, segue para a sanção do prefeito da capital paulista. Bom, deixa eu entender... O PL 71 vale apenas para concursos públicos na cidade de São Paulo. O projeto consiste em alterar a Lei 13.791-2004, responsável por criar o Programa Municipal de Combate ao Racismo e o Programa de Ações Afirmativas para Afrodescendentes da Prefeitura Municipal de São Paulo. Se aprovado, o PL 71 ainda vai alterar a Lei 15.939-2013, que trata da reserva de vagas para negras e negros no serviço público da cidade de São Paulo. Diversos participantes da CCJ, como Tami Miranda, PL e Toninho Vezes Polipessoal, questionaram o projeto devido especialmente à decisão de revogar as cotas raciais. Que, desculpa gente, mas eu também sou contra esse negócio de cota. Uma pessoa negra não difere em nada de uma pessoa branca ou parda, ou seja lá, a inteligência é a mesma e muitas vezes até superior. Para mim, essas cotas, elas visam apenas a inferiorizar as pessoas. Tipo, ah, você é negro? Ah, passou pela cota, passou pela cota, esse daí, me sai do internet. É mais ou menos isso que acontece com as pessoas. Ao invés de acabar com a discriminação, aumenta a discriminação. E quando você reserva vagas para essas pessoas, né, você tira vagas de outras pessoas que poderiam ter passado, né, na base da raça mesmo. Então, quer dizer, é um negócio assim que causa a desigualdade ao invés de criar igualdade. Eu falei, então, como é que a gente faz para criar igualdade? Primeira coisa, não vote mais no PT, no PSOL, na turma da esquerda, para eles não acabarem com a educação de base. Porque o grande problema do Brasil chama educação de base, principalmente depois que a esquerda assumiu o poder. Educação de base se tornou um lixo. E aí eles usam isso, porque eles sabem que as pessoas mais pobres vão depender da educação de base. E, obviamente, não vão ter uma educação de qualidade, aí vão dizer que são os negros que não têm oportunidades. E usam aí a ideia das cotas, como a gente já viu, para seus benefícios próprios, né. E, enfim, quem realmente deveria ser beneficiado, não é beneficiado. A gente está aqui, nesse momento, discutindo o racismo porque temos cotas raciais. Se não tivéssemos, a gente não estaria falando sobre isso. Então, eu tenho essa dificuldade de seguir aqui. O seu pensamento de Holiday, embora eu compreenda, afirmou a vereadora Cris Monteiro, novo. Que foi contrária ao parecer. O papel aqui do Holiday, gente, se eu não entendi errado, é criar cotas sociais. O que é uma cota social? É, de fato, pela condição financeira da pessoa. Não pelo fato da cor. Porque você pode ter uma pessoa negra rica, bem estruturada, como você pode ter uma pessoa negra não bem estruturada. E uma cota, na cota, não vai distinguir a pessoa negra pobre da pessoa negra que teve melhores condições. Não vai. E, às vezes, acaba a pessoa negra que não teve condições sendo desprivilegiada e a pessoa negra que acabou tendo uma melhor condição acaba sendo privilegiada. E, justamente, isso acaba tornando as cotas, a escolha pelas cotas, fragilizada. Porque a ideia da cota é facilitar as pessoas mais pobres negras. Mas elas não distinguem. Negro é negro. Né? Lá não vai ter como você distinguir. Porém, nesse contexto social aqui do Holiday, eu... Apesar de eu não concordar, mas se iguala melhor. Se tem uma melhor apuração, se tem um melhor uso, né, das cotas aqui criadas. Porque aí você vai avaliar a pessoa pela condição... Então, tipo, a pessoa teve, sei lá, uma condição social mais baixa, mais dificuldade de acesso à educação, tal, tal, tal. Então, essa pessoa vai ter ali uma ajudinha. Eu até não concordo, entre aspas, mas é aceitável, né? Porque eu sou a favor, não de você criar cotas, eu sou a favor de você resolver o problema na fonte. Onde é o problema hoje, né, da questão social hoje no Brasil? É a educação. A educação é o ponto-chave. E eu falo pra vocês porque eu venho de uma época em que a educação era superior à educação que a gente tem hoje. Eu tenho meu... Eu tinha meu pai falecido já, saudosa lembrança. Meu pai tinha até a quarta série. Quarta série, gente. E ele sabia fazer contas de cálculo que eu, no primeiro ano do colegial, né, agora ensino médio, não sabia fazer. Não sabia. E ele sabia fazer. Meu pai era pedreiro, mas ele fazia cálculos de arquiteto. E o cara nunca foi numa faculdade, caramba. Meu pai era pedreiro e eu ficava abismado, às vezes, olhando ele lá fazendo os cálculos lá, quando ele pegava construções pra fazer, né, eu ficava, olhando assim, eu falava, Putz, mano, como é que o cara consegue? Educação de base, gente. Meu pai teve a educação, né, lá dos anos 50, 60. Nós tivemos... Eu já peguei a educação do período militar, uma boa educação, muito boa. Agora, a galerinha de hoje não tem mais uma educação. Hoje tudo é subjetivo. As matérias são ideológicas. Muitas matérias importantes foram substituídas por matérias ideológicas hoje. Então, o problema, gente, não é a questão de você criar uma cota. É você criar uma educação de base. Cria uma educação de base no setor público. E aí, tanto a pessoa pobre, negra, quanto a pessoa rica, negra, que vai pra escola, ou a pessoa branca, rica, que vai pra escola particular, ambos vão ter uma educação, né, se não igual, mas próxima uma da outra. Mas hoje o que existe é o contrário. É uma desvalorização da educação justamente pra poder ter essa argumentação das cotas assistas. E pra mim, essas cotas racistas, é um racismo contra a pessoa negra. Pra mim, já é uma forma de racismo. Porque eu dizer que uma pessoa negra não é capaz de entrar, não sei, por uma cota, eu tô dizendo que essa pessoa é o quê? Não preciso, né, gente? E eu vou ser sincero a vocês. Eu tenho amigos, são negros, são engenheiros, advogados, inclusive juízes. E eu pergunto, a cor da pele fez alguma coisa de diferente pra eles? Não. Pessoas igual, ó, a mim. Eu sou moreno, claro. Mas eu tenho amigos negros que são muito mais inteligentes do que eu. Mas é triste a gente viver num país que faz seletividade das pessoas. Agora, a ideia aqui do Holiday, se eu não estiver enganado, é desmistificar essa questão e colocar pela questão social. O fato da pessoa ter acesso à educação. Enfim, aí eu já acho que até melhora um pouquinho, né? Bom, na descrição, chave pix, conta bancária. Deixa a sua opinião aí, gente. O que vocês acham? Eu acho que você tá errado. Pode colocar, gente. Não tem problema não aí, tá? O canal é democrático. Acho que todas as opiniões valem. Na descrição, chave pix, conta bancária. Se você curte nosso canal, seja um colaborador e um patrocinador. Lembre-se da nossa live política todos os sábados às 21h. Eu queria tratar esse assunto na live. Traz pra cá todos os comentários aqui, gente. São livros. Todos os assuntos colocados por vocês aqui, a gente traz aqui. Ninguém fala e o comentário se perde, não. E se por acaso eu pular, você comenta de novo e cobra que eu vou... Opa, peraí, rapaz. Vamos lá, manda de novo aí. A gente lê. Não se preocupa, não. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Fui.